E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, A10-C2, Tanter Killer, matador de taque pessoal. Durante esse mês, essa semana, eu estou repostando os vídeos do A10, então resolvi postar aqueles que vocês mais usam. Eu estou usando no momento a CBU, CBU97, eu fiz os vídeos anteriores dela, agora eu vou fazer outro vídeo dela no modo CCRP, mas com alvos em movimento. É, não é fácil não. Tem um vídeo antigo meu que vocês procuraram no canal aí, se devem achar, eu tentando lançar a CBU97 em alvos em movimento lá no mapa do Cáucaso. Na época o DCS tinha pouca atualização, era uma briga feia. Eu fiz uma prévia aqui no mapa de Nevada, foi até satisfatório. Por isso eu vou tentar simular aqui de novo, para vocês verem como é que foi. Por isso acompanhem aí. Só conferir a missão aqui. CBU97, beleza. Eu vou aproveitar uma missão que eu tive aqui para lançar umas bombas burras, e os alvos é o mesmo. Geralmente é uma viatura, um cuncanhar e uns caminhãozinhos. Eu vou jogar... Ixi, 5, 1, 2, 3... Eu vou lançar 5 CBU97, só conferir isso aqui. 97... 97... 97... 97... 97... Como são bombas de fragmentação, elas vão esparramar muito. Deixa eu ver se tem um vento aqui. Ah... Vai ter um ventinho, pessoal. E sabe que isso influencia, né? Aqui no DCS, agora com essas atualizações, o vento aqui está valendo. Espera aí. Desculpa aí. Então o esquema é o seguinte. Eu sei, vou lançar o TGP para um ponto na estrada, vou localizar os alvos, vou configurar o armamento e vou tentar destruir no mínimo uns 4. Se eu destruir para o menos 2, estou satisfeito. O problema é que eu vou lançar 5 CBU97 no modo CCRP com alvos em movimento, pessoal. Naquele esquema. Vamos lá. Vamos voar. Let's fly. Let's fly. Vamos voar. Só configurar um negócio rapidinho aqui, pessoal. Beleza. Você sai, você sai. Vamos reduzir aqui. Rude em só e passa o E-Pont 1. Vamos colocar o nosso TGP lá. Só dá um... Opa. É essa mesmo. Um China Hat aqui. Não, estou com essa câmera aqui. Só trocar um negócio aqui, que esse sensor aqui está de sacanagem comigo. Isso aqui é para trocar a velocidade do SLEV. Vamos colocar 8. O bom é você ter tempo para fazer com os alvos ali na frente, né? É, tem nada que fazer mesmo, não, filho. Vamos ver se ele vai travar ali no... A 19, acho que não pega, não. Pega, não. Vamos deixar nessa distância aqui, enquanto eu configuro rapidinho aqui. Inventário. CBU97. CBO97. CBU97. Eu vou colocar aqui 900. 900. Então, a bomba vai abrir na cabeça dos caras 900. Vou salvar aqui. Start. Profire. Desce aqui. Aceita. Viel. Ih, mudou não, filho. Não mudou não. Volta lá. Entender não, né? Inventário. CBO. 97. Ué. Entender não, né? Profire. Vai desse jeito, filho. 1.800. Ei, sacanagem, filho. Vou lançar 5. Vai desse jeito aqui, pessoal. Estou com pressa. Vamos ver o que vai dar. 10. Que os alvos estão logo ali na frente. CCRP. Ele vai abrir a 1.800. Vamos ver o que vai dar. Não tem problema, não. Não tem problema. Opa, cadê o meu alvo? Olha lá. Quando você coloca o Easy Léo lento demais e o alvo está travou, né? Vamos ligar o laser para ele ficar feito moleto ali. Vamos tirar o iPod de navegação de lá. Facilitar a minha vida. Beleza. Só alinhar isso aqui agora. Vou lançar 5 bomb, pessoal. A ideia era essa, né? O pior é que está ventando lá embaixo, né? Estou achando que o lançamento não vai ser 100%. Alinha. Alinha. E bomba descendo, pessoal. Não deu tempo nem de alinhar aqui. Vai na unha mesmo, esconde os outros. E o pior é que está ventando lá embaixo, filho. Bomba já vai descer. Bomba descendo. 5 bombas. Vamos ver se dá para ver daqui. Vamos ver se dá para ver daqui. Espera aí. Já que esse aqui é o mais duro, vamos ver se ele aguenta. Os outros devem pegar alguma coisa. Cadê as crianças? Olha lá elas descendo. Dá para ver aí? E olha o vento, olha. O vento atrapalhou, pessoal. Vai pegar muito para trás. Olha o vento. Dá para ver elas aí? O vento está muito para trás. Que merda, filho. Peguei três. Peguei mais um. Peguei mais um. É, até que não foi ruim não, pessoal. Que é isso, filho? Só cinco bombinhas? Que barulheira é essa, filho? Olha o que eu falei. Saiu ileso, filho. Espera aí que eu vou acabar com ele. Não vai ficar barato não. Olha o vento, olha. Ô, judiação, filho. Pelo menos os caminhãozinhos pegou, filho. Problema não. Espera aí. Não tem problema não. Vamos voltar lá embaixo e terminar o serviço, pessoal. Com nós aqui não tem isso não. Aqui é barba, cabelo. Barba e cabelo. Espera aí. Só pegar uma distância aqui. Ah não, ainda tem uma bomba, filho. Ah não. Espera aí, filho. Vou descer lá não. Espera aí. Entendeu não, velho. Ah, meu Deus do céu. Não lançou as cinco não? Não. Eu desço lá, uso o canhão ou uso duas bombas? Vai esperando que eu vou descer lá embaixo. Vai esperando. Espera aí, pessoal. Vai esperando que eu vou descer lá embaixo. Eu, se vocês olharem os vídeos anteriores, eu dei nessa bobeira de descer lá embaixo, eu acho que foi justamente uma missão parecida com essa aqui, filho. Pera aí que eu não tô achando ele. Ah, já vi. Pra direita. Pera aí, pessoal. Coloquei o ex-Leo fraquinho demais, né? É ele? É ele, sim. Só lamento. Eu não vou descer lá embaixo nem pagando. Toda vez que eu desço lá embaixo, eu levo chumbo. Vou ficar aqui em cima, mano. Sou bobo. E eu não vou carregar munição pra casa, filho. Não vou. Aproveitar que ele tá parado lá. Vai ser moleza, como diz o outro. Mamão com açúcar. E como eu não vou carregar munição pra casa, vou jogar em duas. Deixa eu ver se só tem só ele. Esse aqui é da base, não tem nada a ver. É só ele, sim. Só ele. Vou descer lá, não, filho. Não sou bobo. Tem uma missão dessa que eu tava jogando umas bombas e ficou um cara desse aqui. Eu acho que é a GBU-82, eu acho. Desculpa aí, pessoal. E eu dei na bobeira de descer lá embaixo pra pegar um caboclinho desse. Mas não sabia quem era. Você é que o cara me arrancou a minha asa de uma facilidade, filho. Bomba descendo. Só uma. O cara arrancou a minha asa com uma facilidade. Falei, nossa senhora, filho. Aí eu tive de parar o vídeo na hora, né? Lógico, né? Vamos ver o que vai dar isso aqui. Deixa eu descer com a bomba lá. Olha ela. Agora vamos lá pra baixo. Ih, coitado. Já morreu. Olha aí, pessoal. F7. Já morreu, filho. Olha lá. Desculpa aí, pessoal. Olha o vento lá. Já morreu, filho. Tem jeito, não. Não deu pra gaça. Com essa bomba de fragmentação aqui, não tem esse que resista. Ai, ai, ai. A vida aqui não é fácil, não, pessoal. Descer é a sua, já 10C2. Tanto é aquela. Foi tão fácil que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer outro lançamento, só que a da CBU105. Ela é pra alvos parados, viu, pessoal? Então eu não mando o CCRP. Vai ser o lançamento mais fácil que eu vou fazer aqui. Aqui é o negócio. Localiza o alvo e joga as bombas. Não precisa nem fazer dois vídeos. Então o próximo vídeo é CBU105. Naquele esquema. Não esquece de assinar o canal, pessoal. Não esquece de dar o joinha no vídeo. Sabe como é que o YouTube acha que a gente trabalha pra eles. E principalmente, não esquece de assinar o canal, pessoal. Valeu, fui!